Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje vou mostrar minha carteira atualizada de maio de 2022. Vamos começar aqui pelo Guru, que quando eu abri ele no começo do mês eu tomei o maior susto. Olha só, tá que eu tô com uma rentabilidade negativa de menos 13,5%, eu estaria negativo 929 reais. Aí eu fui investigar o que aconteceu, se você olhar esse meu ativo aqui ó, o XPSF11, tá dizendo que eu tenho as cotas a 7 reais e 9 agora, e o meu preço médio nele é 72,32, que eu estaria perdendo 90% nele. Na verdade o que aconteceu com o XPSF11? Ele foi desmembrado esse ativo e uma cota foi transformada em 10 cópias, 10 cotas. Então em vez de uma cota de 70 e poucos reais, eu tenho 10 cotas de 7 reais e pouco. com isso as minhas 9 cotas viraram 90 cotas. Então eu vou mostrar aqui nos meus FIIs. só esperando o Rico carregar. Mas se a gente for aqui na tela inicial já dá pra ver ó, meu patrimônio é 6.545, e aqui na carteira do Guru ó, tá mostrando 5.914, praticamente 600 reais aí de diferença. Vamos ver se ele carrega agora. Aí, carregou. Então, olha só, no XPSF11 eu fui pra 90 cotas e eu comprei mais 5 cotas agora. Então eu tô num total de 95 cotas. XPML11, 8 cotas. Tô perdendo 0,34%. No VISC11, 6 cotas. VINU11, 14 cotas. VLG11, 11 cotas. MAU11, 7 cotas. BCFF11, 10 cotas. Mais ou menos 5.174 reais em fundos imobiliários. Já em ações, vou mostrar as minhas posições. AMBEV, 21 cotas. AMBEV, 3F, né? Fracionado. COPEL, CPLE3, fracionado. 41 cotas. Aqui, Itaú SA, eu tô com 22 cotas. Sanepar, eu tô com 77 cotas. SAPR, 4F. E Sulamérica, Sula 4F, eu tô com 34 cotas. Então, Sanepar é a companhia de saneamento do Paraná e COPEL é a companhia de energia elétrica aqui no Paraná. Pra quem não conhece essas empresas, pra quem é de outros estados, de outros lugares, beleza? Mais ou menos aí, 1.300 reais em ações. Esse é o meu patrimônio hoje, investido na Bolsa de Valores. Minha carteira tá com uma rentabilidade de menos 1,61%. Então, tô perdendo pro CDB aí, praticamente. Não tá muito boa, mas... Tamo recebendo dividendo, tamo recebendo tudo. Beleza, então? Então, é isso aí, pesada. Era essa a minha carteira atualizada, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje. Tamo gostando dos vídeos sobre investimentos, sobre ações, sobre o mercado financeiro. Me deixa o teu like, me deixa o teu comentário, vou ficar bem feliz. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.